Só querer cuidar, te proteger, esquecer, lembrar, te amando Se esconder, brigar, sem perceber, depois chorar, te amando Nosso sol, às três da manhã, pro dia deitar Só querer Só querer Nosso sol As três da manhã, pro dia passar Só querer Só querer Só querer Só querer Só querer